E fim de ano é tempo de solidariedade, né? Que tal ser um Papai Noel ou ser uma Mamãe Noel na vida de uma criança, hein? Pois é, você pode adotar uma cartinha e realizar o sonho de uma criança na campanha Natal dos Correios. Mas é bom se apressar porque a ação está chegando ao fim. O prazo para o senhor, para a senhora, para você pegar a cartinha lá, acaba hoje. O repórter William Savares explica para a gente como nós podemos participar. Vamos ver aqui. Esta quarta-feira é o último dia da campanha Papai Noel dos Correios. As cartas estão concentradas neste ponto aqui no Maceió Shopping. Você pode puxar uma delas e presentear uma criança que tanto precisa, que tanto tem um sonho em ganhar os mais variados presentes. Por isso a gente vai conversar agora com o Elson Vasco, ele que é o coordenador da campanha. O Elson, sobre essa campanha, quer dizer, ainda dá tempo da pessoa vir até o shopping, pegar essa cartinha e presentear uma dessas crianças. Isso, isso. Até o dia de hoje, às 22 horas, a gente está aqui no estande no Maceió Shopping, próximo à Praça Central, esperando os padrinhos e as madrinhas que queiram tirar os sonhos de papel e contribuir para o Natal muito mais feliz e com muito mais magia para as crianças carentes do nosso estado. Todo ano vocês fazem essa mobilização, chamando a atenção das pessoas. Isso, a campanha Papai Noel dos Correios, ela já existe há mais de 34 anos, é uma das maiores ações sociais do país. Este ano, somente aqui em Alagoas, mais de quase 5 mil cartinhas já foram adotadas. E muitas ainda podem ser adotadas, não é isso? Claro, a gente está aqui à espera dos padrinhos, das madrinhas, das instituições parceiras para tirar esses sonhos de papel, né? É um pequeno gesto, tem uns pedidos dos mais variados, bolas, carrinhos, matérias escolares. Um gesto pequeno que vai fazer a diferença na vida das nossas crianças. Você pode falar sobre alguns pedidos, assim, que mais chamam a atenção de vocês? Isso, é, neste ano a gente teve uma menina que pediu um dia de princesa para a mãe dela, é, tivemos algumas crianças autistas que pediram abafadores de ruído e por aí vai, né? Tem ensaios de Natal, é, são pedidos inusitados, mas que também, é, fazem parte do desejo de cada criança nesse final de ano. Ordenador, cada pessoa pode fazer a sua parte, né? Claro, claro, você pode vir até aqui, como eu falei, e caso você não tenha tempo de vir até o nosso estande, tem adoção online também, é só acessar o blog noel.correios.com.br, escolher sua cartinha ou suas cartinhas e tirar os sonhos de papel, todo mundo pode ser Noel. Sem dúvida, fazer a alegria de tantas crianças carentes que querem presentes tão simples como você acabou de citar? É, é recompensador, né? E é como eu falei, o pequeno gesto vai fazer toda a diferença nesse final de ano. Muito obrigado pelas informações, portanto, mais uma edição da campanha Papai Noel dos Correios. Milhares de cartas foram encaminhadas, como o coordenador acabou de colocar na reportagem. Você que acompanha a TV Pai Jussara pode fazer sua parte, garantir a alegria dessa criançada que deseja passar um Natal bem diferente e feliz ao lado da família. De Mangabeiras, William Chavares.